Fala galera, eu sou o Niquinho E aí galera, eu sou o Lia Marrocha E hoje mais um vídeo para o meu canal Estambulgaz, fala aí vai É isso aí galera, eu vi que o Niquinho ganhou umas fichas Estambuls, aí eu falei, vamos fazer Jogando e gastando essa ficha de Estambuls Aí para o canal dele Verdade, então nós trazemos esse vídeo Aqui, esse vídeo para nós gastar Essa agenda que estava aqui Abandonada, abandonada por quê? Abandonada porque eu tive ela no passo Dois dias atrás, você ganhou Todas essas fichas de Estambuls no passo Duzentos e trinta e sete fichas de Estambul no passo E gemas, o que você fez com as gemas? Eu gastei para ganhar as fichas Ah, vacilou porque você falou que ia gastar as gemas Tudo fazendo vídeo para a galera Não, é porque eu fiz isso aqui Aqui a gente ganha as gemas verdes Certo? Só que ainda a gente pode subir de nível por trinta Por trinta dessas E qual é o melhor jeito da galera Ganhar fichas de Estambul No passo Comprando o passo Quanto é o passo? Dois mil... Dois mil... Dois mil... Dois mil desse aqui Duas mil gemas? Duas mil gemas Ah, entendi bem O melhor jeito é comprar isso daqui Tá, deixa eu ver uma parada então Então vamos fazer o seguinte Primeiro, tem um grátis aqui Posso tirar? Pode Ai galera, prêmios grátis Tem dois grátis aí, não agira os dois Calma aí, eu vou rodar Espera, espera, espera Antes de você rodar Se inscreva no canal Ative o botão de notificações Para dar sorte Agora se inscreve Mas galera, escreve aí Deixa o like e vamos nessa Estou me esperando Vamos lá? Bora, bora Então vai, um, dois, três e vai Foi Ah, tem dois grátis Opa, opa, opa Ah, dez geminhas Dez geminhas Dez geminhas Dez geminhas Aqui, ó É, vem um dez geminhas Mais uma Dá para ir só ver uma skin especial Não vem aí, né Ah, eu preferi Então que vier cinco fichas Estambul Cinco? Ai, não, mas não vai Ah, não, já tem Já tem Beleza, oito fichas Estambul Oito, nós temos Quarenta e cinco Então, duzentos e quarenta e cinco Fichas Estambul Já vai começar a torrar Essa ficha Estambul? Vamos começar Torrando Porque nós não temos De uma vez Não, não, não vai não De uma vez Não Tá bom Para Uma vez? Uma, uma Então, galera Tomara que a gente consiga Gema muito mais Essa conta aqui, ó Um, dois, três E foi Vai, vai, vai Vai, vai O dinamitrão O dinamitrão Aquele personagem O dinamitrão Leidário Leidário Vai Anda Nós já tinha A gente já tinha É verdade Esse aqui a gente não tem Não, não tem Vai, Liquinho Sua vez Vai, um de cada vez A vez da sorte Mindinho Nós três Calma Calma Ai, ai, ai Calma Um, dois, três E Mindinho Foi Um, dois, três E vai Mindinho Mindinho Por favor Uma especial Por favor Uma especial Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Não Ah, mano Isso é mentira Velho Para, mano Ele não tinha força Para passar ali Velho Tava sério, mano Ah, especial 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 Ah, como Ah, isso aí já tem Ah, já tem Aí, aí ele teve força Para passar Ah, o jogo é muito ladrão Velho Muito ladrão Trol, vai Trol, troll Trol Calma Esse tambogás Também está tirando Velho Eu nunca vi Uma especial Nunca Cara Olha aí O bagulho Passa na trave Sem chance Vai, Liquinho Calma Calma Vai, vai Por favor Clica com o dedo de Mindinho Vai Clica com o dedo de Mindinho Para a nossa forma A próxima vez Ah, não vai em nada Lendária Trinta Trinta Então Trinta Fichas Stumbles Ó, ganhamos mais Vai Deixa eu clicar Clica com o dedo de Mindinho Um, dois, três E Mindinho Ah, qual é? Você não está tendo muita sorte 15 fichas Estamos, sim É, você está tendo muita sorte Já estamos Aproveita Vamos Agora vai vir Galera Agora vai vir Vai vir Gente, vai Não, não vai não Já adivinhei Ah, qual é? Vai, outra vez Vai Vai, Liquinho Clica Mano Agora vai vir Tem que vir Tem que vir Vamos Vamos Tô esperando Não, estamos com 50 Papai É a nossa última Cara É a nossa última Mano Mano Vamos clicar junto Vai ser a última Mas vamos clicar junto Um, dois, três E foi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ah Qual é? Não é a nossa última Ah, não É a nossa última Já era Galera, mano É o seguinte Esse jogo está trolando muito Não está vindo mais especial Não sei se é bastante a gente jogando Mas a gente já gastou muito dinheiro nessa conta E não vem porcaria nenhuma mais Não vem nada Ô, pai A gente tem que fazer um vídeo usando aquela técnica Qual? A técnica de você mudar de idioma Que o Brasil O Brasil não é essa coisa O Brasil é cagado O Brasil é cagado Ah, nós tem que mudar aqui pra Inglês Espanhol aqui Ah Dá pra espanhol Acho que não dá pra espanhol Ó Esse jogo é mais especial, cara É, mas agora já era Porque você não falou isso antes Você esperou a gente gastar todas as fichas pra você mudar? Agora que eu lembrei, né? Então, agora que você lembrou Mas agora já era Ó Deixa eu ver essa roupa do Lili Stich Lili Olha a roupa do Lili Stich Eu viro o Lili agora Galera, então é o seguinte Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau, tchau E ó E ó Calma, calma, calma Comenta alguma coisa aí Se você sabe algum esquema pra vir É, skins especiais Ou algum jeito de conseguir gemas É, porque mano A gente tá gastando dinheiro com essa conta E simplesmente não vem em um especial Mano, a liga que a gente tem É o dragão O inferno dragon, né? Exatamente Inferno dragon Que é o mais que especial Só que a gente queria o ninjinha, né? É, o ninjinha É o mais pobre Ele é muito melhor do que aquele verde Sabe por quê? Porque ele tem mais brilho A gente tem muito mais brilho Por causa do chão As skins que a gente tem essa aqui, ó A gente tem todas as comuns A gente tem Rara, a gente tem praticamente todas A épico a gente tem isso aqui Todas E lendária A gente tem essas E uma especial E uma especial E aí nós desce A gente quer esse ninjinha aqui Por que nós quer? A gente quer esse Porque ele tem muito brilho Ele ainda com chão Que tem mais brilho É, o dinamitron Dinamitron E também o tai shogun Porque o tai shogun Que é o seguinte O tai shogun é tipo aquele shogun Ele é roubado Esse aqui Não, esse aqui é roubado Esse aqui é melhor Eu nunca vi essa skin Jogar num mapa comigo Você já viu? Então beleza, galera Agora a gente vai jogar Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não esquece de comentar muito Deixar o like Se inscrever no canal do Niquinho Até o próximo vídeo Tchau, tchau